Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui dos Dois Arrotas galera E hoje nós estamos num novo mapa de Find the Button Feito aqui por uma armotinha Agora os Find the Button e a Matia também A Matia também fazem fazedor de botão aqui Então vamos começar galera também com a temática de Halloween Aproveitando aí né Aproveitar o mês porque é o mês que dá pra fazer né Tá no fim, exatamente Vamos começando aqui, vamos achar os botões Lembrando, claro, muita gente vai te perguntar Lucas, Dinha, mas não tem Lucky Block? Cadê Lucky Block? Nós temos também mapas de Lucky Block galera E a gente vai trazendo ao longo da semana Não precisa ser sábado pra trazer mapas de Lucky Block Não precisa ser domingo pra ser mapas de Lucky Block Não tem regras Regras? Não trabalhamos com regras Exatamente, então vem com a gente galera Vamos lá ler as plaquinhas primeiro Bem-vindos ao jogo Find the Button Neste jogo terão seis fases Em cada fase, em cada uma delas no caso Tem que achar dois botões Em algumas terá parkour Fácil, difícil, não sei, vamos descobrir Acionem as alavancas quando achar o botão Como assim? Boa sorte Tchau, beijos marmota Regras e sobre mim Então vamos ler, aqui tem as regras E aqui tem o sobre mim Vamos ler, vamos ler as regras primeiro Regras Regras Colocar em game mode 3 Game mode 3 Acho que é game mode 2, né? É, 3 expectator Acho que é, 3 expectator Acho que é, tudo bem Não quebrar nada do mapa Mesmo que vocês achem que o mapa está bugado Então talvez tenha coisas escondidas Coisas difíceis Não sei Barra TP é permitido Perfeito, beleza Legal O desafio terá parkour Não vai valer dar esse ballpoint Se divertir, é claro Se divertir que é regra 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 Sua abóbora podre É o que? Falei com vontade, né? Porra, rapaz Nossa Sua abóbora podre Encheu a boca pra falar? Meu Deus do céu Falei com aquela vontade Nossa, eu até gosto de viver Essa abóbora podre Leva a gente Tem uma bíblia ali, vai Tá, deixa eu olhar aqui Olá, né? Eu sou Graziele Schneider Rubinick Acho que é assim que pronunciei Desculpa se estiver errado Eu tenho 10 anos Nasci em 26 de maio de 2008 Eu amo muito jogos Comecei a jogar Porque quando eu estava Olhando os vídeos do YouTube Apareceu um vídeo de jogo Eu cliquei pra ver e gostei O vídeo era do canal da Julia Então comecei a jogar Roblox Depois do vídeo de Minecraft Também gostei Então comecei a jogar cópias de Minecraft Até que tive a ideia De perguntar pra minha mãe Se ela deixava eu comprar Minecraft no celular E ela deixou Foi aí que tive que emprestar O meu celular pra minha irmã Mais velha Ela quebrou Ai meu Deus Depois de então Eu comecei a implorar pra minha mãe Se ela deixava eu comprar Era Minecraft no computador Primeira ela deixou Mas depois eu vi que no computador Era 26 doletas Não 26 reais É bem caro no computador Dela não deixou Porque na época o dólar Tava muito caro Ia dar mais de 100 e poucos reais Depois o dólar baixou Baixou Fiquei insistindo Sem mais ou menos Ela deixou E agora eu estou jogando no PC Também virei uma marmota Amo comida e animais Estou super feliz De estar fazendo este mapa Obrigado Ficamos felizes Que você está feliz Deixa eu deixar aqui os livrinhos Vamos lá então começar Pelo que ela falou Que a floresta Fase 2 Fase 1 O que? Ai que marmota Ai que marmota Eu quero falar uma coisa legal Isso daqui Ela usou a criatividade dela Se você não sabe mexer Com o comando de bloco Com essas coisas Porque eu sei que tem muita gente Que fala Ah Lucas eu queria fazer mapa Mas eu não sei mexer Com o comando de bloco Esse aqui que o botão Leva para o lugar e tal Ela diz assim A gente tem que achar o botão Na fase E a gente vem aqui Na honestinha O que a gente tiver achado E a gente liga as alavancas Pela gente Entendeu? Só para marcar Que a gente achou o botão Não tem comando de bloco E não tem nada Simples Qualquer um pode fazer É sensacional Só criatividade Beleza Perfeito A praia Tem uma árvore A árvore está suspeita Tem um parkourzinho leve aí O que? Eu acho que eu estou vendo Mas Ah está aqui Botãozinho aqui Achei Já deixa eu ligar ali Claro que a gente pode ligar depois Mas deixa eu já ligar Só para dizer Botão machado E aí onde pode ter mais? Tá Não tem muito lugar Onde? Aqui Como assim? Tem um buraco aqui Você é muito olivinho Eu sei Vai começar a dinha mil milhares Find the button Vai começar a dinha milhares Find the button Não tem Até na minha cara aqui Cadê? Não estou vendo Aqui não Não tem nada Só estou vendo uma cabeça horrorosa sua Pera de eu passar Se eu sair Sai da frente Oh Oh rapaz Você está muito nervosinha Vou voltar tudo para trás Vai que você consegue Vai que você cai Vai que você Ai estou olhando afogado Pera Pera Ai dai logo Enturjo Não dá para sair Porque eu estou com o trofone Entendo Sai logo Sai dai Sai dai Sua coisa podre Vou embora Está muito nervosinha hoje Relaxa Nossa Velho É um botão marrom na terra Velho Quase não dá para ver Mas é né É ó Clicou Muito bom Acende aqui Achamos Duas lâmpadas acesas Beleza Fase 1 completa com sucesso É a fase 2 aqui Cheguei Fase 2 Pera Deixa eu estar no mapa Eu que estou jogando Eu que estou fazendo vídeo Deixa eu estar no mapa A floresta Fase 2 Você não achou é nada Achei 1 Aqui Rapaz Que botão da hora Eu vou acender a luzinha aqui Da hora Acende aí Botão 1 Vamos lá Esse daqui O difícil É que tem muito mato Pode estar em qualquer cantinho Mas eu arriscaria nas árvores Podia ser que tivesse um parkour Mas não estou vendo Acho que eu achei Acho que eu achei Esse aqui estava fácil Porque ele era de pedra Bem no meio da árvore Boa Acho que eu achei esse Deixa eu ver se de repente Não botou um troll Mas acho que não Beleza Não, não estava falando Beleza Botão 2 Achado Legal Vamos lá Fase 3 Entrando numa fria Vai lá Achei Acheu mesmo? Aqui Mano Como você achou isso aqui tão rápido? Porque estava abaixadinho aqui Mas mesmo assim é difícil Tá Vai lá Acende o 1 para a gente Acende o 1 para a gente E aqui Alguma coisa aqui Ah Aqui dava para ver por dentro também O outro está aqui do lado Está do lado Achei Estava do lado Da cama O outro lado Muito bom Deixa eu ver Aqui na água Saímos da fria As poças d'água Eram só para trollerar a gente Então vamos sair da fria Vamos para a fase 4 Agora está tudo muito quente O Nether O Nether Agora Vai com calma aí Porque se você Você pega e cai no fogo assim Você pega De repente você cai no fogo assim De repente você cai no fogo assim Aqui Você cai no fogo Achei Tem que ter um aqui Cadê? Achei Boa Botão 1 Nossa Eu não saio daqui mais E agora? Espanca Aproveita Espanca Não era para você ter caído Eu acho Era só para você apertar a dente Mas eu não sabia Estou presa Vocês conhecem aquela brincadeira Esmaga marmota? Essa aqui Vai desenhar Fula 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 Você é muito boa Fula Cadê? 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 No meio do fogo ali Onde? Eu não vi nada Aqui ó Vem aqui Temos uma abóbora assada aqui Onde? Chossi de abóbora Ah que nó Véi Mó difícil de ver Como que você viu? Chossi de abóbora Meu Deus do céu A bobinha é para quem joga a BepoStory É só uma bobinha A bobinha Quem joga a BepoStory sabe o que é Aqui ó Fase 5 Não peraí Fase 5 Desenhar Você vai ficar de banho Fase 5 Zoológico Vamos lá Então aqui nós temos a ovelha Aqui nós temos o lobo bravo Inclusive Nossa Nossa Tem como pular ali Não É o lobo bravo galera Em breve Em breve vai ter um bicho novo aqui Aqui nós temos as vacas E aqui nós temos galinhas Ah tem um portão Ah na galinha tem uma porteira Eu vou entrar Acho que aqui tem um botão Olha o buraco Aqui deve ter um botão Tem um buraco e deve ter um botão Nossa Peraí Nossa o que que é isso aí? Peraí Aqui tem um botão Um botão De fato mas Não peraí Aqui acho que ele tá levando pra fora do mundo Aqui ele tá levando pra fora do mundo Eu vou morrer Vou logo mesmo Não tem nada trolleragem escondido aqui embaixo Eu acho que não tem nada trolleragem ali Tá achei um botão aqui Dinha Mas eu vou Vou botar no resto da fase Em algum lugar Galinha eu vou abrir Que você não vai fugir galinha Você fica aí Obrigado Acende uma luzinha lá pra nós Acende lá Cadê Mas nós outros não dá pra entrar Acende lá galinha Ativa aqui Ativei Beleza Os outros não dá pra entrar Não tem nenhum portinho Será que dá pra ver de cantinho Aqui assim ó Vamos tentar ver de cantinho Aqui assim ó Tá Não não dá Não dá mesmo Tenho certeza que não é nenhuma porteirinha escondida Não Não Ih essa aqui complicou pra nós O burrico Tá pegando o burrico Mas não Não era Agora eu tô preso aqui Tô preso Eu já sei como fazer Burrico Leveu pra lá burrico Não não deu Burrico Eu não consigo andar com o burrico Ah é verdade Sabe como eu vou fazer Como Desenha Você espera aí que eu vou dar um Um tependinho Ha Ha Sai Ah 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 Nossa gente Tava aqui Ninguém viu Boa Boa Será que a galera no vídeo Porque a gente correu pra cá umas duas, três vezes Será que a galera no vídeo viu Mano Esse botão camuflou demais Nossa gente Nossa É boa 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 Tá Fase seis A fazenda Mano Essa foi da área Que ódio velho Que trolleragem Aqui tem um espaço Mas não é Só pra trollerar mesmo Dá pra entrar no porquinho Não dá não Tá Aqui é um porteiro Desenha É nosso Nem vi Tá viajando Desenha Viaje Aqui não tem nada Acho que o porquinho é só uma distração Ali Achei um Ai pulei Achou Ah Aqui dá pra descer tranquilamente Onde Um aqui Cadê Ah um aqui Um E o outro Aqui não tem nada Fixa o zóio Assim É então Mas não achei Acho que não tem nada aqui não galera Tem TV mas não tem Tá bem ali Tá Então acende a luz Lá do um Pra gente Dinha Peraí Ah você já acendeu? Uai não Não fui eu que acendi Você acendeu antes da gente ter feito Ah Diasinha Você acende o da Eu não Mas não lembro Diasinha vem aqui Vem aqui Vem aqui Diasinha Na fase Aqui Vem aqui Vem aqui Você é um novo Bicho que vai ficar aqui Exposição Ah vai que eu acendi Vai O outro acho que vai estar Aqui com a Lilica Cara Só pode estar aqui com a Lilica Ah tá mesmo Cadê Aqui ó Cadê Aqui ó No meio Cadê No meio aqui ó Olha por aqui ó Olha por aqui ó Nossa velho Como que você enxerga isso? Eu uso óculos né Velho não dá pra ver Ah tipo dá pra ver Mas é muito difícil Não Lilica não Tivemos um pequeno problema De segurança A galinha fugiu Mas tudo bem Não faz mal Vamos lá Fizemos as seis fases Fizemos as seis fases Não Concluindo com sucesso Uma fase bônus O que que é aqui? Nossa que tem um monte de placa aqui ó Criada por GraziBR Aqui nós temos uma fase bônus Beleza Obrigado por jogarem o canal de vocês Muito obrigado a você por ter feito Aqui ó Jogo de matar monstros Coloque na dificuldade normal Coloque Ah mas Tem alguma coisa O que que tem aqui? Tem arco Tem ovo É do Rodinei É do Rodinei Ah mas eu acho que eu achei Na difficulty peaceful Difficulty normal Pra não ficar Espanhando monstros ali Aqui ó Só Rodinei Ah só que eu tinha uma só Ah como que ele me bateu? Ah louco Por que você veio Rodinei? Dá no CV né Não é Dá no CV né Será né Não é Espanhando monstros Porque você me bateu É o Rodinei Ele quer participar do mapa Deixa ele rapaz Meu Deus Vamos Rodinei Nós dois Junta nós dois Vai junta nós dois Vai junta nós dois Que não consegue Vamos Rodinei Junta nós dois Que não consegue Vai Rodinei Vai Junta nós dois Que não é Marta Junta nós dois Que não é Marta Vai Rodinei Rodinei Meu Deus do céu Vamos lá Nós dois contra ela Rodinei Enquanto ela fica ali Preocupada com Rodinei Eu vou fazer a última fase Que é a fase bônus Eu vou fazer sozinha também Eu morri mesmo Fase 7 e fase bônus Deixa eu dar um weather clear aqui Oi Sou seu pior pesadelo Nossa Isso é mesmo Weather clear Vamos lá Fase 7 Botão 1, botão 2 Achei Opa Aqui tá um Tá beleza Botão 1 Pera aí Ah não Esse aqui não tem Vai ser um botão de cabostones Será? Porque os botões estão com Não é de cabostones Pé da dica Aqui ó Dois aqui ó Achei ele antes Eu achei primeiro Eu achei primeiro Eu achei Foi um botão pra cada um Você fica de boa aí Galera Mas esse aqui foi um mapa Então eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa aquele super like Uma nota de vocês abaixo E a gente se vê é claro Num próximo vídeo Galera É isso aí galera Um grande beijo Até Na próxima Eu só queria dizer Que a Dinha tem um olho de gavião Eu consigo achar esses botões assim Olha pra cima aqui Beleza Aqui eu vi a diferença Tem uns que eu Se não é ela falando Eu não vejo nenhum Rapaz Parabenzinha Você tem a visão além do alcance Você tem a visão além do alcance Que você tem Tudo bem Parabéns Os maluneta no zóio Ok Tchau gente Agora um grande beijo Até a próxima E aí Jovem Pan